Salve, salve família! Tamo junto aqui com o meu mano Z3 hoje Hoje eu tô de celularzão, tô sem a GoPro de novo Apesar que eu tô curtindo de gravar com o celular Mas o áudio não fica tão bom, talvez eu invista Não, tá suave Nem vai chegar tinta lá, pode ficar de boa Vamos fazer um aqui Rapaziada do interior aí, satisfação total Moleque muito bravo aí Olha quem é o bravo aqui, o bravo é esse doido aqui É nóis, deixamos salve pros moleque aí também Salve Groove, salve Widge, salve Vasquinha aí Moleque da hora aí também, sangue boa demais Vamos estralar um murinho aqui na quebrada aqui Vamos pular a tag do Junk, nosso parceiro Eu vou fazer aqui O Z3 vai dar uma destravada na ferrugem aí Que tá bilhando, sem pintar, desde 2008 Ele falou Então tá na hora já de soltar a mão mesmo Pegar umas latas aqui Fazer uns trapinhas só pra Fazer aquela de final de ano Aê, molecão Você é louco? Vou mandar uma foto pro Julião aqui O Julião vai gostar Fazer um grafite também Rapaziada que não sabe Eu entrei no hip hop pelo grafite Só deixar esse salve aí Então destravei Salve PDN do Picho Recentes Moleque muito bravo aqui Ele que mostrou esse caminho Que ele fazia na escola Isso aí lá em 2007 Olha que brilho Vai vendo, vai vendo 15 anos atrás 16 anos atrás 16 agora né Quase 16 agora Então aí tipo Conheci os grafite Não parei mais Depois conheci o rap Aí foi acontecendo as coisas na minha vida Louco demais Então ultimamente também tenho treinado Conheci os moleque aí Sempre segui uns bagulho de grafite também Tá ligado? Desde que eu conheci Vim observando essa cena acontecer Conheço Sou do Grajaú Conheço os caras lá O Enivo O Slicks é de lá também Também é Tem uma folhinha do Slicks Do evento Ligas É 2010 eu acho Olha que louco aí Tem um tia Tá lá naqueles bagulhos lá Hoje o vídeo é diferenciado Mano dá um salve mesmo Ixi Maria O tanto que eu não falo Esse aqui agora vai desenrolar pra mim Desenrolar Tem que botar a história Engraçado É nóis Vamos falar Mano ó Seguinte Eu pensei assim Vou pegar uns tonzinhos de azul Que eu tenho aqui Pra nós pintar mais ou menos Da mesma cor Eu e você Tá ligado? Aí seguinte mano Eu não tenho Nenhuma cor cheiona Tá ligado? Só a do contorno Então dá pra fazer duas cor de cada É dá pra fazer umas três Eu pensei em fazer umas três Tipo começar com cinza embaixo Tá ligado? Aí depois pegar um branquinho Um cinzinho mais clarinho E até o azul Tá ligado? Entendeu Demorou O que aí você faz aí? Tem quatro também pra vocês Galera Embaçado Se vocês conseguirem eu agradeço Beleza? Vou ver se eu acho um espaço Porque é assim Eu vi olhando Porque é tudo fichado Aí aqui onde não tá Aí aqui eu não arrumo briga Então aí o diretor daqui Eu também sou o diretor E eu tô de boa Eu entendi Tá tranquilo Eu sou daqui também não vou arrumar É não Lógico que não Lógico que não Mas é isso Se vocês puder ajudar Não lógico Eu vou ver se eu acho Mais um espacinho aí Então Mais um espacinho ali pra frente Só por causa do diretor Não O que que faz? Eu falei Mas até porque também Nós nem vamos zoar Mas beleza Mas se conseguir eu agradeço Beleza? Rosão Obrigado Valeu Valeu Você é louco Vamos lá Mas é isso família Arrumamos mais um murinho Aqui na quebrada Só que tá esse fogo brabo aqui Vou tirar isso daqui E se sair Vamos fazer no mesmo jeito né Vamos fazer no mesmo jeitão Vai no esquema né No mesmo jeitão Não pode até deixar mais alto Não tem problema não É Entrei até lá no fundão Isso É mano Ae boa Vai fazer a gotinha aí também Isso Isso Se não não dá tinta Ah isso aqui vai ter que ser tudo né Não pode começar É isso Ae boa Me chamei assim Meio Vou te dar uma preenchidinha Claro Morou só pra não Porque tá acabando né É Tem esse aqui O esquema é esse bico aí Esse bico é zipl aí Agora vamos pra esse O problema é que gasta pra caralho É então É isso Esse aqui vai ser tipo Só uma linha dessa cor aqui Tá ligado Pra dar um pá mesmo Passa tipo um tração Em tudo Tá ligado Mais de longe Mais de longe um pouquinho É Ae ó Faz a pontinha Faz a pontinha É Vamos pros degradê louco Degradê doideira Degradê doideira Meio pra baixo É Pra cima e pra baixo Tanto faz Que é pra ele ficar Espalhadão Por isso que eu falei Faz de longe Que aí ele já meio que Deixa esfumaçado Tá ligado Tipo eu faço mais longe Tá ligado Faço bem longe E aperto até o talo Tá ligado Aí nem sofro Suavão Suavão E rápido E rápido A ideia é essa Do bombe É fazer rápido Aí ó Aí eu né Isso é louco Estou passando a prova Aí profissional Sai fora Você já é de miliano Caralho Não mas isso é louco A visão que vocês me passaram É Que bagulho é Obviamente né É então É isso Mas é que tá muito tempo Também sem pintar Rapaziada que tá vendo aí Tem que ficar assim ó É No meu vídeo Nem parece né Mas é Tem todo um gingado Tem um treino Nossa Tem todo um gingado Tem uma dança Esse bagulho é o hip hop É o hip hop Mais uma dessa Mais uma Essa aí é outra coisa Essa aí é mais escurinha Um pouquinho Tá mó vento Tá mó vento Não dá pra um amarelo Agora Não não Vamos mandar uma amarelinha Nossa Aí a gente vai terminar Com um cinzinha Clarinho E fazer um fundo rosa Você não gosta de fundo Vai fazer um fundo Vai fazer um fundo Um fundinho E você pensa nas cores Assim tipo antes Ah vamos fazer umas cores Tá onça Mano Hoje eu só trouxe o que tinha lá E aí pensei mais ou menos Tem uns tons de azul Uns amarelinho E eu fui meio que misturando Tá ligado Eu devia ter somado Mais nada Mas hoje Mas é Hoje nós não vamos arrumar Mas geralmente Quando eu vou fazer um piss Ou algum bagulho assim Eu penso na cor Selecionado Geralmente eu faço com que eu tenha em casa primeiro Antes de eu comprar Mas como eu quase só tenho babinha É foda Então geralmente eu compro mesmo Eu já ia fazer caralho Mas desenrola esse cabelo aí Mas eu já ia fazer aqui É só segurar aí Só segurar aqui E andando Segura até o talo aí Ae tizão Se ligou? Já pega esse tutorial família Tá tipo Mano Eu tô voltando aqui Vai esse bagulho Fica engessado Há muito tempo Né mano É então A galera fica me pedindo um tutorial Isso aqui Acho que tá mais do que um tutorial Mano É que o mano já manja Vocês que não manjam ainda Depois eu vou fazer um Passando umas bases mesmo E pá Aí aqui eu vou encher Puta é Eu vou ter que cortar Vou cortar Pior que uma sonzeira Pode fechar até em cima Mano O YouTube podia dar uma pá Também pra som ambiente Que não é nós que colocamos Né velho Eu ia dar um desconto né Pô um descontinho Tô em casa Pô É cara Eu tô em casa Tô falando que você veio direto ali No Lucilio Olha o Lucilio É Aí tu manda Cuidado A filheta ali É Entendeu Pode fazer Já tá em casa Valeu Vamos jogar um fundão brabo Ah sim Eu vi um tutorial Mano ensinando bem devagarzinho E o Mano fala Depois que tá o preenchido Faz o fundo Porque é Porque se você contornar E depois fazer o fundo Você tem que arrumar o contorno de novo Aí já não fica sempre a mesma coisa É Tá ligado Ah mas se ela quiser funcionar E tipo assim E o bagulho na lata de cabeça Pra tirar o ar Até rola Mas é que essa aqui Deu ruim Entupida um rosa Tá ligado Ah Eu achei esse Canudinho aqui Que eu vou tentar Desentupir ela Sem usar o bico Tá ligado Pode ir pôr mano Fazendo uma engenharia aí É Só que ela tá Tá vendo Tá saindo a tinta Mas ela tá muito Aí eu tô tentando Liberar aqui Pra não Aí ó Você ligou? Rolou? Tá rolando Ah Caramba Aí desenvolveu hein mano Eu fico impressionado Com uma coisa nos vídeos Quando Precisa de algum bagulho Pra Pra colocar tinta Assim tá ligado Fazer um roligo Mano Sempre aparece alguma coisa Tá ligado É isso mesmo Igual isso aí Tinha um cotonete Uma faca de plástico Olha a faca Aí ó Voltou Voltou Já era Tutorial é assim O que tem na rua Pode criar Faquinha de rocambole Enbolado Enbolado Tem uns cotonete Ó cotonete Pra caralho É isso Vamos lá Fundo Baixando Você viu Como o desentupir Funcionou Funcionou É então Essa eu já pensei Pra combinar Com esses tons Aqui Pra gente fazer O fundo Tá ligado Vou emendar Aqui Como aqui vai sombra Dá pra deixar Esse espaço Tá ligado Até o M Vai contender Quer que eu faça Pra economizar É E se não é capaz De ficar sem Pra terminar Tá ligado Olha aqui Resolvo já Pode picar Pode picar Pode picar Pode picar Pode picar Pode picar Qual que é o melhor time do Brasil? Não p slome as Picar Eu sou palmeirense, hein? Ó, já deu bom. Tem espaço pra todo mundo, fala aí. Bom, o contorno vai ser com esse azul aqui. Aí o contorno já é, você tem que... Fazer na certeza mesmo. É na certeza, mano. Tipo o seu M aqui, ó, é aqui, ó. Já vem de uma vez, assim, ó. Sem parar, tá ligado? Demorou, demorou. Aqui também, mesmo esquema. Quer fazer o que eu faça primeiro? Quer que eu faça primeiro, então? Faz lá, faz lá. É o 12 mola? Não é que 12 mola. Não é que não, Adidas 12 mola esse, né? É o 12 mola. E aí Esse aqui é filho pra que sujei Vê se vem o revés Se ele vai trocar aqui ou não Vamos lá Vamos lá Aí sim Aí essa corzinha ficou né E se você prestar atenção mano Eu aperto até o talo Não vou com tanta pressa Tá ligado? Ele vai mano Não precisa correr tá ligado? As tintas de hoje elas te proporcionam isso É esse é um bagulho que antes mano Você tinha que fazer sempre a milhão é O bagulho é sempre mil graus mano Vamos lá vai lá hein Aperta até o talo vai na manha Vai Não precisa ir tão rápido pode ir mais na manha Aí ó A parte que eu fiz eu sou eu Tem que segurar o ronar de quem faz que vier É Pega uma outra aqui ó Que essa vai ficar falhando vai ficar ruim Pera aí Essa aí vai encher a sombra Ó aqui ó E aí Presta aqui ó Presta aqui ó Não tá ficando bom Vou te passar outra dica já Passa o salve O contorno é o mais difícil É Deixa eu só ver um bagulho aqui Cara Aí eu queria te falar o seguinte Aqui ó Tá vendo ó Que ele deu uma espumaçada Porque você mexeu a mão assim ó Tenta fazer sempre com a mão reta aqui ó Tipo Manter a distância É Nessa parte eu sabia que ia ser difícil Tá ligado Tá ligado Não 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 É Faz daqui pra cá ó Daqui assim ó Aí ó Aí ó Aperta até o talo mano E chega mais perto um pouquinho agora Não sabe que faz tão longe assim não Aí ó Aperta até o talo mano Porque senão ele fica insumaçado, tá ligado Se você apertar sem força ele só Aí boa Mas aí depois eu te mostro o esquema Agora aqui De uma vez Baixa lá Vou fazer um pouco da sombra Faz a sombra, é isso Boa Isso Juntar ela aqui Juntar ela aqui Porque o L vai até aqui Então a sombra é o L inteiro Aí Isso, mano Aí, esse traço aí saiu A bala, mano Não, tem desde cima Tem desde cima Não, é isso aí Aí, você vai lá Aí, mano Você é malandro, cara Cuidado das molas aí As doze molas De ele ficar limpinho, né A lança dele ficar liso É É o que eu falei Tem que apertar até o talo Mesmo E essa distância aqui, mano Tá ligado Se você apertar ele sem força Ele fica esfumaçado aqui, ó Tá ligado Mas tá bala, tiozão Isso aí, louco É, tá indo Lógico que tá, cara Deixa eu ver Só essa perna aqui Eu acho que eu caguei Puta, mano Cuidado Ah, cuidado Pra você não deixar Não, tá muito perto Tá muito longe Pode pôr Cuidado pra você Tá ligado Quando você for arrumar Por isso que é bom fazer de uma vez E não tentar voltar Que você pode, tipo, piorar O que tá Eu vou mexer pra você aqui Pode pôr Tá ligado Mas Só pra deixar ele retinho Mas Não, mas tá suave Eu acho Eu acho que tá suavão Aí, ó Cê é louco Pelo menos é isso Moleque é bravo Moleque é bravo Vamos aí Vamos aí Moleque é bravo Esse aqui foi mais ou menos Não, tá Tá dez Vou jogar uns brilhos aqui agora Pra nós Demorou, demorou E aí Finalizar Obrigado A estrelinha Não, não Brilho é o brilho de letra mesmo Não, mas tô falando assim Tipo Quando você faz esse aí Você faz um bagulho Ah, sim É, mas Não vou fazer esse não O brilho de letra é assim Só um risquinho Só um Não, esse é o original da lata Tem fininha Porque tem pouca tinta branca Só o detalhezinho É um trawap colorido É isso Nem aparece na real, mano Essa tinta é muito fraquinha Aqui, essa aqui Aí, ó Os brilhos É sempre A luz vem daqui A sombra vem pra cá Tá ligado Então, ó Os brilhos aqui 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 não Aqui não Porque ele tá atrás Ele tá atrás, ó Só aqui É aqui, ó Obrigado É, não aparece tanto Mas dá um tchan Ah, moleque Aí Boa É isso É isso aqui Aqui, não é? Essa A bolinha aqui E o L E o L E o L aqui E o L aqui Também, ó Isso Aí, malandro Mas já Mas já Mas já mesmo Olha aí, cara Já era Finalizamos Gostei também Arramar um murinho achado Sério Primeiro de moito Olha que murinho achado Gostei As corzinhas Ficaram com cola Brava, moleque Meio usada Naquele formato, hein? Aí, voltando às atividades aí Certo A pessoa tá filmando aí Eu tava com a minha câmera Aí, ó Vou te mostrar Não, não vou te mostrar Com fundo aí, ó Pan Vamos no YouTube Aquele jeito Com fundo E é isso Voltando aí Aprender as paradinhas aí É isso Bravo Valeu, caralho Cê é uma satisfação Valeu toda a visão aí Cê é tudo Igual demais Lembrando Já que você tá filmando aí Contar pra galera Que eu fiz um vídeo Sobre hip hop Falando sobre grafite E coloquei um vídeo Do teor, mano Lá Do bagulho Sem querer, assim E aí ele falou Valeu ter usado o nosso vídeo Eu nem sabia E aí ele tava com os moleque lá O Escola, né? Os Escola, no caso Isso, isso E aí na Rubik E tal Os moleque é Zica E aí ele deu um salve Aí nós conectou, mano Não moramos tão longe Assim, né, mano? Então Essa é a conexão Pertinho ZL, ZL ZL, ZL Naquele live-ball Beleza? É nóis Tamo junto, família Sai louco Aí, ó Valeu, tio Tamo junto Obrigado Como é seu nome, Flamengo? Qual nome? A quem me chama de véio É o véio? É nóis, véio Vou fazer o Flamengo Vou fazer o Flamengo ali Vou passar tudo lá Demorou Mas é isso, família Dá hora demais o rolê Com esse moleque brabo aqui Pegaram a visão É praticamente um tutorial Isso aí, véio Faltou assinar Pós-Pós-Gangue Pós-Gangue, verdade Olha Olha Que isso É isso, véio E agora Tamo aí, né Esqueci de colocar as CRIO Mano Tô aqui empolgado Trocando ideia Trocando ideia com o véio Maior clima da hora Eu queria falar pra vocês Que mano Tem uma CRIO nova Na área aí Do Teor Tá ligado? Must take all Certo? Cê é louco Meus mano Lá da Califórnia Los Angeles Vamos pôr aqui Na data Que já era Participar o último do ano Vou botar o nome do véio ali Véio Flamengo Véio Flamengo Véio Flamengo Vou fazer Então vai Vai, 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 vai Cinco anos Que me abandonaram aqui É aqui? É isso aí Te largaram aí Já sumiram no mundo Minha família É mesmo Mas você dava muito trabalho Não Não? Caralho Me acharam que eu era virar Morda de rua Nóia Alguma coisa Mas encontrou uma coisa diferente Ah moleque Gostei Eu arrumei uma família Que eu nunca teve Foi vocês É isso E aí E aí E aí Mano os loucos Mãe os loucos Mãe os loucos Mãe os loucos De malandro 22, 22, 23 22, 23 E já era Pô, eu venho amando aqui em 92 23 3 minutos foi muito bom Mas vamos treinar depois Agora sim família Agora finalizou Estamos aqui Já era Agora sim Com as devidas Crio Assinado Datado Colorido Muito louco Com fogo e tudo E é nóis Mais uma vez Muito obrigado aí A todo mundo que acompanhou Esse ano inteiro Vocês são foda Tamo junto Muito obrigado Até a próxima Muito obrigado Meu vado Z3 Caralho E é nóis Tamo junto família Boas festas É nóis Fui